A sociedade que seremos no futuro depende da atenção que dermos às crianças de hoje e de amanhã. Esse é o foco da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz que o Senado Federal promove a cada ano com a presença de especialistas de renome internacional. Cidadania recebe hoje o educador Vital de Donê, mestre, pensador brasileiro de destaque no âmbito da educação infantil. Ele vai falar sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância. Seja bem-vindo, professor. É um prazer, é todo meu. Quando nós falamos de primeira infância, estamos falando de quem? De quem são essas criaturinhas? As crianças desde a concepção até seis anos de idade. Ou seja, desde antes mesmo do nascimento, porque antigamente nós tínhamos uma ideia de que a criança só depois de nascer se constituía, ou seja, era praticamente um ser que apenas recebia a atenção, que não era capaz de se expressar, não era capaz de sentir. E hoje se tem o entendimento de que desde a concepção, praticamente, a criança já é um indivíduo. Já é um indivíduo que está se constituindo uma pessoa e recebendo a influência, tanto da sua mãe, quanto do seu pai, dos seus irmãos, da sua família e da sociedade. Ele tem uma capacidade... Ainda dentro da barriga da mãe. Ainda dentro da barriga. Já nos últimos meses, então, ele já tem a capacidade de sentir os sentimentos e expressar reações ao ambiente. E dessa fase da vida depende toda a esperança, a expectativa de felicidade, enfim, de uma vida futura, né? O que a ciência descobriu é que as experiências da criança, já desde o útero materno e nos primeiros anos de vida, se inserem com tanta profundidade na constituição do pensamento, do sentimento, das estruturas sociais dessa criança, que elas marcam a trajetória toda. Não são definitivas, sempre é possível recuperar problemas que ocorreram num período bem primitivo da vida. No entanto, elas são tão marcantes que, se não forem atendidas corretamente, há um risco da pessoa ficar marcada definitivamente. Sobretudo as crianças que passam por experiências adversas, violência, agressão, pobreza, carência... Que não necessariamente só a pobreza econômica, às vezes é a pobreza de sentimento, pobreza de atenção que ocorre também nas famílias de classe de renda mais alta. A criança precisa do nicho afetivo, das relações, dos vínculos para que ela se sinta segura e saiba enfrentar essas adversidades que vão surgindo. Então, essas carências, esses sofrimentos, essas situações estressantes são muito prejudicais. E isso suscitou a elaboração e a coordenação de um grupo para a elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância, do qual o senhor é coordenador. A Rede Nacional Primeira Infância sentiu a necessidade de articular as políticas, porque a criança é um todo, é uma unidade, ela é uma pessoa. Quem compõe essa rede, professor? São hoje 140 organizações, das mais diversas categorias. Temos organizações governamentais, por exemplo, cinco ministérios. Ministério da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Assuntos Estratégicos. Podia se perguntar por que a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil está... Estamos falando do futuro, não é? ... pensando exatamente no futuro. A estratégia de um desenvolvimento sólido, sustentável, começa no cuidado da primeira infância. Por isso que a Constituição Federal determina, no artigo 227, que elas têm que ser atendidas com prioridade absoluta. Bom, além das organizações governamentais, nós temos universidades, institutos de pesquisa, temos organizações internacionais como a Unesco, a OPAS e o Unicef, membros da rede. E organizações da sociedade civil, redes, como o UNDIME, que reúne todos os dirigentes municipais da educação dos municípios. O MIEIB, que é o Movimento Interforum de Especialistas em Educação Infantil. Organizações de saúde, de arte, de combate à violência, da área de comunicação. Então, a rede reúne organizações da maior expressão nacional que têm algum tema de interesse em relação à criança. E não só organizações voltadas à primeira infância, por exemplo, o IBGE. Podia-se perguntar por que o IBGE está na Rede Nacional Primeira Infância. Porque quando ele vai fazer um questionário, família, família, perguntar o quê? O que interessa perguntar sobre família e criança? Dê um exemplo. Cor. Se a cor da pele determina a discriminação ou acessibilidade à creche, ou as relações de entrosamento maior, é preciso a gente saber quem são, onde estão, onde vivem, e onde se predomina esse quesito. Outra. Se a criança tem acesso a que tipo de serviços? Se há creche, se outro tipo de atendimento. Então, quando o IBGE formula um questionário, ele também ouve a Rede Nacional Primeira Infância, que vai lhe dizer o que interessa para os especialistas da primeira infância conhecer dos dados estatísticos nacionais. Agora, o que chama a atenção é que vocês chegaram a ouvir as próprias crianças. Essa foi uma novidade. Normalmente, a gente ouve adolescentes sobre problemas de soluções, de brigas, de separação dos pais, com quem eles querem ficar. Na escola mesmo, é mais fácil escutar adolescentes sobre propostas de melhoria. E as crianças pequenas. Os pais até perguntam que brinquedo que é, onde vamos passar as férias, qual a música que você prefere escutar no carro. No entanto, ouvir crianças sobre políticas públicas é uma novidade. E aí, essa foi uma grande descoberta nossa. Eu peço ao senhor que dê alguns exemplos aí. Porque tem, inclusive, foi publicado, tem uma publicação. Esse livrinho, Deixa Eu Falar, foi o título que nós demos para esse livro, porque foi o que as crianças mais diziam para os adultos que estavam escutando sobre os temas que interessam ao Plano Nacional Primeira Infância. Elas sempre diziam, deixa eu falar, deixa eu falar, ou seja, eu quero ter voz. Eu sei dizer alguma coisa. Então, nós falamos sobre os temas do Plano Nacional Primeira Infância. Por exemplo, educação, escola, creche, sobre... Tudo isso em uma linguagem compreensível para a criança. Então, nós criamos uma técnica, usamos uma técnica de escuta em que as crianças conseguem por diferentes linguagens, não só a verbal, mas também a da arte, da expressão fisionômica, da modelagem, as crianças vão expressando o que elas sentem em relação ao brinquedo, ao espaço físico, à polícia, à televisão, à comida, à vivência familiar dos pais, expectativas, os desejos que elas têm. Isso eu poderia destacar? Vou dar um exemplo aqui que chamou atenção, inclusive, da Organização Pan-Americana de Saúde, quando leu esse livrinho. Sobre o brincar, que a gente escuta muita criança sobre o direito de brincar, porque hoje estão quase que tirando o espaço urbano e o espaço doméstico e passam nas escolas para as crianças brincarem, porque estão enchendo a cidade, enchendo de prédios e de carros e tirando as praças. As casas, os apartamentos cada vez mais apertados, as crianças não podem correr, não podem brincar. Na escola, tempo ocupado muito com ensino, com conteúdos que tem que exercitar e aprender. Então, o brincar, que é o mais importante para a criança, descobrir o mundo, estimular sua curiosidade e resolver seu imaginário e resolver problemas. Vou dar um exemplo aqui, que como brincar resolveu um problema que jamais os adultos imaginariam. Diz uma criança seguinte, de cinco anos. Quando eu brinco, fico feliz. Um dia eu estava brincando de bola. Eu adoro bola. Aí eu chamei meus amigos. Só podiam ser três. A gente jogava com a mão e depois com o pé. E, de repente, um outro garoto se meteu no meio do jogo. Era o quarto. Eu queria brigar. O jogo era meu, puxa. A bola era minha. Mas o jogo foi ficando engraçado e, então, a gente foi deixando ele ficar. A gente ganhou um amigo. Ou seja, é um exemplo prático de como você vai aprender a socialização na vida, a viver em conjunto, a respeitar o outro. Então, é aqui. É o espaço do jogo, do brinquedo, da convivência e da solução de problemas. E a felicidade da criança. E a descoberta de como você faz amizades. É agregando, trazendo para o grupo. Agora, um dos itens nos quais o plano parece que foi bastante incisivo, ressaltou, é a relação da criança com os meios de comunicação e, no sentido de proteger a criança do apelo ao consumismo, Ana. Esse é um tema muito grave na sociedade brasileira. Nós não temos regulamentação sobre propaganda mercadológica e sobre programas que prejudiquem a criança. Há países que proíbem qualquer propaganda de algum produto dirigido à criança de 3, de 4 anos e outros até mais, de mais idade. Proíbem usar a criança como estimulador do consumo dos pais. E, no entanto, no Brasil nós não estamos conseguindo... Falta uma regulação. Falta uma regulação. Nós temos só a indicação de idade em que aquele programa está ou não adequado. Mas, no intervalo dos programas, eles colocam comerciais que induzem as crianças a serem consumidoras. E, hoje, a obesidade é muito mais grave no Brasil do que a desnutrição. E está provado por estudos que a obesidade decorre da criança estar muito tempo diante da televisão, não tem movimento físico e ainda recebendo o apelo para consumir refrigerantes que têm muito açúcar e muito sódio, biscoitos recheados e várias outras coisas que são prejudiciais à sua saúde. Já existem algumas prefeituras que, pelo menos até agora, iniciativas isoladas no sentido de proibir que nas cantinas das escolas sejam oferecidas biscoitos, guloseimas, refrigerantes, mas não são ainda... isso não é disciplinado ainda por lei, né? Isso é interessante porque é uma decisão local. Já está se tomando consciência onde há um espaço de decisão. Mas nós precisamos de uma lei nacional porque quem regula na área de publicidade, na área de comunicação, é a União, é o federal. Então, é preciso que tenhamos uma lei federal nesse sentido para defender as crianças, porque elas estão sendo usadas como objeto de consumo para gerar recursos para os produtores desses bens ou as próprias agências de publicidade. O plano, ele prevê algumas ações finalísticas, ou seja, aquelas ações que são o alvo mesmo, o objetivo do que está escrito no plano, do que é proposto no plano. O senhor poderia falar dessas ações? Nós procuramos agregar no plano todos os direitos da criança, desde a sua concepção, na sua relação com a família. Portanto, tem um capítulo sobre a família como primeira e fundamental unidade de constituição da criança. tem o direito do registro civil, que lhe dá a expressão da cidadania, é o certidão de nascimento. Tem um capítulo sobre isso. Pois todos os programas de saúde que já estão em execução no Ministério da Saúde, é só que nós colocamos uma perspectiva não de quatro anos, mas de doze anos, que é o plano para todas as áreas, ele estabeleceu essa perspectiva de longo prazo. Porque o prazo é 2022, que as metas deverão estar atendidas. Isso. E a educação, desenvolvimento social, a relação da criança com a sua comunidade, a convivência familiar, porque tem muitas crianças que vivem em situações de abrigo, abrigamento, em que não tem laços familiares e esse capítulo procura estimular essa questão das famílias acolhedoras, onde a criança possa retornar àquele nicho de relações afetivas fundamentais para que ela se sinta segura e se sinta em condição de enfrentar os desafios da vida. E tem um capítulo sobre a violência, porque há muitas formas de violência que as crianças estão submetidas, tanto na violência doméstica, física ou sexual, agressão física ou exploração sexual, quanto a violência dos meios de comunicação, a violência na rua, o contraste entre riqueza e pobreza é uma violência para a criança pobre. Então, nós, nesse capítulo, analisamos as causas da violência, as suas diferentes manifestações e como enfrentar cada uma dessas situações. Quer dizer, políticas que possam ajudar a criar um ambiente de paz, uma cultura de paz em relação à primeira infância, como, aliás, foi um seminário que o Senado promove a cada ano. Quando se fala em valorização da primeira infância, é claro que a gente... E quando se fala no plano de valorização para a primeira infância, a gente pensa logo na formação desses profissionais. Quem vai cuidar da formação desses profissionais? Porque chegar até a criança e ter aquela abertura, ser suficientemente capacitado para entender a criança e ser receptivo aos apelos da criança e depois registrar isso e levar para uma outra instância, exige uma formação profissional. Sem dúvida. E nós temos, então, várias categorias de profissionais, desde os tradicionais, que são pediatra, educador, professor de educação infantil, pessoal da área de saúde, responsável pela creche, etc. Todos os profissionais, todas as pessoas que trabalham na relação com a criança, inclusive o porteiro de uma creche. Ele é um educador porque a forma como ele olha para a criança e recebe essa criança, já é uma abertura ou um fechamento para a criança se sentir bem naquele espaço. Todas as pessoas que têm relação com a criança são, de certa forma, influentes na sua formação. Portanto, elas deveriam ter também um preparo adequado. Agora, existem outros profissionais não convencionais e essa também é uma novidade do plano. Nós temos um capítulo que a gente chama de estratégico, porque se não for atendido, muitas outras coisas das atividades finalísticas não se cumprem. Por exemplo, um arquiteto, ele precisa entender da psicologia infantil e das necessidades do movimento da criança, do ser infantil, o que significa ser criança desse tamanhinho, nesse espaço que ele vai desenhar. Então, o arquiteto não pode pensar só na pessoa com deficiência, que aí tem que ter acessibilidade. O engenheiro é a mesma coisa. Como é que ele imagina uma cidade, um urbanista, tem que pensar também nos espaços. Veja, por exemplo, como é que estão as nossas calçadas. Não só em Brasília. Em qualquer cidade que você vai, as calçadas são, de certa forma, intransitáveis por um carrinho de bebê. Então, seja a babá, seja a mamãe, seja uma pessoa qualquer que for levar uma criança num carrinho, não consegue passar pela calçada, porque tem ou tem carro, ou tem árvore, ou tem um poste de luz, ou cada calçada está numa altura diferente, numa inclinação diferente. Porque a pessoa num município que desenha o projeto e que define o plano diretor da cidade, não pensa na criança, ele pensa no adulto. Ou nas outras, dá outro exemplo impressionante, como a sociedade adultocêntrica é definida por pessoas que não conhecem a infância. Veja bem, num determinado lugar onde foi feito um grande trabalho de melhoria das condições de uma favela, resolveram colocar bicicletas para os adultos, sei lá como vêem, pegam emprestado, vão, voltam. As crianças se sentiram magoadíssimas, as crianças pequenas, porque era o campinho da pelada. Os adultos que fizeram isso acharam que estavam fazendo uma grande coisa para os adultos. Não tiveram a sensibilidade de saber que aquele campinho era fundamental para o brincar das crianças. Então, isso é o que eu chamo a sociedade insensível à primeira infância. E por que é insensível? Porque os profissionais que cuidam desses programas públicos, dessas políticas sociais, não têm formação sobre a primeira infância. Então, nós precisamos que o pessoal da área de comunicação tenha sensibilidade e faça boa reportagem sobre a criança. Que haja cineastas que saibam dialogar com crianças e fazer filmes bonitos, tanto para crianças como sobre crianças. De pessoal de teatro, produções de peças infantis, profissionais de, vamos dizer, seduzir pela emoção. Seduzir pela emoção e pela sensibilidade de que esse cidadão também tem que viver sua infância com plenitude. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e isso a gente não pode alterar. Eu continuo sempre à disposição em qualquer outro horário. O importante é que a primeira infância ganhe o destaque que ela precisa na prioridade social brasileira. Muito obrigado. Cidadania conversou com Vital de Donê sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv. Nesse mesmo endereço, você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Cidadania conversou com Vital de Donê sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância. Cidadania conversou com Vital de Donê sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância.